Opa, eu por aqui, estou por aqui de novo Quinta-feira, 22 de outubro de 2020 Estamos aqui no Paito da Usina Cururipe Olha aí, os carros, os caminhões Paito da Usina, só tem ferramenta, está chegando ali um bruto Ali outro, outro lá embaixo Alô, rapaziada aí da Fazenda Limão Aquela alô, aquele grande abraço aqui dos Guarazes Canavieiros Ali é uma rodovia, tem um girador Segue-se para muitos tipos de fazendas E em frente, no sentido que vai aquele carro pequeno Dá acesso a BR-101 Parte de chegada da cana Parte de chegada dos caminhões carregados E os caminhões também vazios Onde muitos funcionários fazem a troca de turma Onde muitos funcionários O pessoal faz a troca do turno dos terceiros E também do turno da usina Cururipe Alô, meu amigo Almi Alô, Almi, Penedo, Alagoas Alô, Aldo, Zé Aldo, Alagoas também Igreja Nova Alô também, Moisés Moisés ali nas proximidades De Teotônio Vila, meu amigo Tá passando aí uma mecânica Uma 938K Maquinário Formidável Tempo tá nublado A noite Garou um pouco A noite